Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Hoje, eu trago pra você a oração do credo invertido. Essa oração é contra todo mal e invisível. É para situação muito difícil. Você deve rezar essa oração também. Essa oração é para resolver problemas aflitivos, como falta de dinheiro, muitas dívidas ou problemas de relacionamento. Muita gente faz também essa oração para trazer o amado ou amada de volta. É uma oração para livrar do inimigo. É uma oração poderosíssima. Então, você mentalize o que você deseja e faça a oração do credo invertido. Faça, por nove dias seguidos, pensamento positivo, fé, determinação, mentalização também. Tá bom, meu bem? E eu peço, meus amados e queridos inscritos e seguidores, que deixem a sua sugestão abaixo dos nossos vídeos. Deixe o seu nome completo e a sua sugestão. Qual oração você prefere mais que seja postado no YouTube? É, união e amarração. Oração de abertura de caminho, oração para conseguir um emprego bom remunerado, oração para ganhar nas lotomania. Qualquer tipo de oração que você preferir, você deixe a sua sugestão, eu vou estar atendendo o seu pedido. Tá bom, meu bem? Meus queridos e amados, gratidão profunda, beijo no coração de cada um. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Vamos à oração do credo invertido. Eterna vida na carne da ressurreição, na pecados dos remissão, na santos dos comunhão, na católica igreja santa, na santo espírito, no creio mortos e os vivos, os julgar, a vir adonde poderoso todo Pai Deus de direita assentado está. Céus, ao subiu, dia terceiro, ao ressuscitou mortos dos mansão e desceu sepultado e morto, crucificado foi. Pilatos, Pôncio, sobrepadeceu, Maria virgem a nasceu, santo espírito do poder pelo concebido, foi que, Senhor nosso Filho único, seu Cristo Jesus, em terra e céu do céu, criador, poderoso todo Pai Deus em creio. Amém? Assim eu creio, assim eu decreto, decretado está. Então, meu bem, essa oração do credo também é para fechamento de corpo, para você ter proteção e livrar do inimigo. Tá bom, meu bem? Então, vamos mais uma partezinha da oração. Deus me fecha, Deus na frente, paz na guia, que Deus seja minha companhia. O Divino Espírito Santo, ilumine os meus caminhos, me livrando de todo o mal e dos inimigos, que possam se opor no meu caminho, que as sete forças do credo fechem o meu corpo. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.